Boa noite a todos, boa noite a minha esposa, minha irmã, meus pais, minhas filhas que estão aqui. Eu queria dizer para vocês que é o seguinte, às vezes a gente conversa, fala, e a gente tem que dar um exemplo, um exemplo para os filhos da gente. Às vezes minha filha chegava, minhas filhas chegaram e diziam assim, pai, por que você vai fazer determinadas coisas? Por que a gente tem que dar um exemplo para os filhos da gente? Que país que a gente quer para a gente? Se a gente não chegar e não lutar, a gente às vezes vai ser pouco na minha casa, confortável, com o meu carro, com tudo mais. Mas se a gente não tentar melhorar a vida da população, das pessoas, o que a gente quer para a gente? É muito bom ter um mercado, muito modista. Então a gente tem que tentar mudar esse país, mudar de uma maneira que a gente tenha uma melhor igualdade para todo mundo. A gente que vive no hospital como vive eu, e a gente vive lá nessa obra nova que ele está fazendo, maravilhosa, de cento anos desde, para a gente ficar lá dizendo assim, pô, faz isso aqui, faz aquilo. É uma coisa, cara, é um grande de as pessoas dizendo assim, obrigado. Obrigado, cara, deixa a gente tão feliz, tão feliz, que é o que vale a pena para a gente tentar mudar. A gente tentar mudar a maneira de fazer turística, a gente tentar mudar a nossa, no nosso país, o que é o político. Pois em dia as pessoas dizem, pô, você vai entrar no político para quê? Para ser chamado de bandido, para ser chamado disso? Mas se as pessoas sérias não assumirem o seu papel dentro da sociedade, nós vamos ter esse caos com as pessoas. É um motivo que eu vejo, que eu entrei, eu entrei na primeira campanha de Aluísio para fazer, e eu vejo que a gente tem que ajudar, a gente tem que ajudar e tem que se comprometer, tem que se doar, porque eu vejo, olha, ele estava no consultório, feliz, não tinha crítica, não tinha nada, era o melhor médico do mundo. Entra na política, um monte de gente critica, mas se a gente não tiver uma equipe sem conjunto, a gente não chega a lugar nenhum. Então a gente tem que ajudar o nosso prefeito a administrar essa cidade com pessoas sérias, competentes, e que querem ajudar, e despreendidas de tudo, de vaidade, despreendidas de tudo. E não dizer assim, ah, pô, o despreendimento é fundamental para a gente chegar a um sucesso. A gente passou na vigilância sanitária, a gente está no HPM, eu digo que o sucesso que a gente tem conseguido, não é caso de Márcio, não, não é caso de Cristo, é caso do grupo, que a gente trabalha em equipe, quem trabalha sozinho está fadado ao fracasso. Então a gente tem que ter uma equipe para fazer uma equipe. Eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui, desejar uma boa noite, e que estão aqui até essa hora da noite, aqui junto com a gente. Muito obrigado a você, eu já agradecer ao Rodrigo, que tem mais de um ano me convidando para entrar no PSP. Então, agora eu resolvi entrar. Agradecer ao prefeito pela oportunidade que tem a gente de estar lá comandando o HPM, num momento que a gente vai ter a oportunidade de fazer uma coisa que vai ser lembrada para sempre, com uma obra de primeiro mundo que a gente vai se encontrar, e dizer, eu quero dizer, que aquela obra ali, a gente deu a nossa contribuição, a mestre de uma trilha para cá, a mestre de um negócio para cá, a mestre para lá, para quê? Não é por nada. Às vezes as pessoas têm que dizer, atrasou a obra? Atrasou a obra por quê? Atrasou a obra porque a gente quer que um hospital seja feito, com todas as regulamentações dentro da lei, para a gente conseguir ser aprovado. Não importa, quando eu cheguei para ele e falei assim, Luiz, tem uma coisa aqui que não dá. Ele chegou e falou assim, para o pagamento da empresa, e o pagamento tem que ser feito de maneira bonita. Não é por isso que atrasa um, dois ou três meses, mas fica perfeito. Não adianta se entregar uma obra pública, como os querem se entregar, sem o comprometimento de ser a obra boa. Ah, porque a obra pública vai ser ruim. Não tem que ser boa, tem que ser de qualidade para a gente conseguir a vida. É isso que eu quero agradecer. Muito obrigado.